Tá, é o seguinte, manos, pra quem não sabe, o Tarkov passou por uma grande mudança agora nesse último patch Hoje teve o wipe, mas não é só o wipe A grande mudança que o Tarkov teve é com relação à inércia do personagem Resumidamente, eles tiraram strafe e eles tiraram freio imediato O seu personagem tem uma física muito mais complexa agora Então ele começa devagar, ele ganha velocidade, ele fica muito rápido e ele não para imediatamente Ele freia em etapas Eu não testei, eu não sei como é E a gente vai fazer isso juntos, tá? Eu montei um kitzinho basicão aqui Inclusive eu ganhei uma bandana linda pro braço aqui, ó Essa aqui, ó, alfa, é só pra quem joga desde a alfa, velho Que foda, né? Vamos ver o que temos aqui na nossa frente Ah, até tem um strafe, né? Eu acho que aqui não tem... Ah, não tá... Se liga, ó Eu vou dar um espaço... Deixa eu ver o pezinho dele como faz Nossa, ele tem uma... Ó, eu se liga, ó, eu vou segurar o A Aí agora eu vou apertar, ó, D Nossa, ele dá uma travadinha, bicho Uma travadinha não, parece que ele tá lagado Nossa, que aflição do cacete, irmão Jogar isso aqui... Nossa, eu tô muito, extremamente aflito, mano Que loucura Nossa, que aflição, meu Deus Que aflição... Mano, o jogo parece que tá lagado É uma sensação horrorosa Mano, é uma sensação horrorosa E agora que começa a gameplay do modzinho Pois, não é que tá um fã que tá demorando pra achar a partida Mas eu acho que de Skeve deve tá rápido Porque Skeve entra em partida pela metade, né? Entra em lobby já... Aqui já rodou Ah, eu vou te falar, ó O freio dele ainda tá bem rapidão, tá ligado? A estreifada mesmo Meio que acabou Que é meio bosta Mas vou falar pra vocês que, mano... Assim, eu tô com um pouco de aflição por causa disso Parece que o jogo tá com delay, tá ligado? Se eu disser pra vocês que tá um horror Eu estaria mentindo Tá só bem ruim Deixa eu levantar um dinheirinho A gente tá levantando tá em dólares, tá? A diferença dessa última decisão pra essa minha É que eu jogaria de Yusek Então eu vou focar em armas americanas Mas não é mais ou menos, né? Aqui o jogo... O que mudou do game já deu pra... Já deu pra... Já deu pra sacar, né? Já sacamos, né? Já sacamos Bora... Bora uma runzinha de... Customs Porque eu tenho que matar 5 Skeves na Customs Nossa, pior... Agora que eu me liguei que meu boneco tá cansado, velho Nível 1, o boneco fica lento que nem não sei o quê Caralho, mas já... Ah, porque os caras já tão pegando... Caralho, os caras já tão naquela missão da salinha ali Holy fuck Nunca lembro se eu tô de fone Eu tô sem fone Esses já tão consideravelmente perto Bom Tarkov dá Tarkov e tira, né? Tarkov me deu o Skeve O Lute ele vai arrancar Mas o Skeve ele me deu Pelo menos eu não posso reclamar, né? Não vale a pena manter aqui Na verdade não Na verdade vale a pena eu já pensar em como que eu vou atravessar esse rio Nossa, capa, achei muito bosta Agora ele fodeu minha audição É brincadeira, né? Ai, fodeu Vou morrer Fugi, mas foi na sorte, hein, mano Caralho Tava paradão ali, mano Se o louco quisesse me matar, ele teria matado Pã, 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 pã Me dá Me dá, saleuá Me dá, saleuá Me dá, saleuá Saleuá É melhor ir pelo meio do que ir aberto daquele jeito ali Que ali, aquela lateral ali os caras me pegam por baixo, tá ligado? Três skeves, hein, mano Tô pensando em insistir até levar os cinco É meio loucura Até porque eu tô indo bem Tô perdendo, mano É o Wiki no campeonato de Fortnite da Shera Ah, eu tô perdendo, mano Mas pô, o Motorcovinho tá gostoso, né, chat? Fala tudo É o Motorcovinho mais gostoso, né? O Motorcovinho tá gostoso Muito mais gostoso Ah, nossa Não é, mas... Pô, pior que eu vou te falar assim É ruim, né, o negócio do Steve Parece que o jogo tá com lag É um negócio tenebroso Mas... Mas eu pensei que estaria pior Eu julguei pior É, que pelo menos no aberto tá de boa, né? É O foda é, tipo, jogar uma Factor da vida É impossível, mano Todo mundo parado, mirado agora Pra não ter como andar É, e assim Dá pra dar bala, né? Porque os caras... Dá, se torma não travar Se torma não travar Se não tiver com a perna quebrada Se não tiver com a tela piscando Se o pau não tiver mole É, tem vários fatores Foda quando o pau tá mole, mano, cara Pra você poder dar bala Jogar a Tarkov de pau mole, filho Meu Deus Esse aqui é o momento Mais tenso desse mapa aqui Que é a travessia do... Do muro Que é ponto de... É... Gargantinha ali, né? Mas fala... Enfim, é isso aí mesmo Que vocês estão pensando Que eu não tô conseguindo falar Ó, aqui, ó Esse ponto aqui É onde a galera aqui Marca os encontros, né, pessoal? Ah, mano É brincadeira que escreve do caralho Ah, não Morri Matei Tá da puta Mas me machuquei Foda Machuquei Foda Tá doendo Tá doendo, chat Nossa, pior que a SKS dele Tá de scope, velho Deixa eu ver qual foi o grau do dano Que eu tomei aqui Nossa, eu tomei aquela Aquela lapada na perna Caralho, chat Eu vou dropar essa AK aqui Ai, meu, bosta Eu vou puxar essa outra OPSKS aqui Que nível tu tá? Não, primeira run que eu tô fazendo aqui Porra, tá muito insuportável, mano O grind? Não, o servidor tava ontem Acho que peguei nível 3 só Não achava partida E quando eu caia no final da run Que mapa vocês estão jogando? Porque me disseram que o mapa novo tá lotado Eu procurei uma... Eu joguei uma de Skev aqui Acho que em 3 minutos Mas porque Skev já usa partida Não, não Na custom mesmo Só custom Custom? Agora deu 2 minutos pra eu achar partida aqui Eu tirei É, hoje eu não joguei Não precisa de ver se é servidor, mano Eu entrei no mapa novo lá Tomei uma estiletinha Já morreu Já não volto mais aqui Eu entrei de Skev Nunca mais volto nesse Discord Mas ele... O mapa parece ser bem fácil, mano Parece ser um retângulo grande Não é, não é difícil, não Estão saindo uns mapas preliminares aí do bagulho Deixa eu dar uma olhada depois Mas eles... Eu acho que eles colocaram ele mega leite game, né? Porque as missões devem ser as últimas Ah, mano, também tem que ver o leite game O bagulho é que me dá muita preguiça Pra fazer tudo as missões de novo, tá ligado? O patch... Carinha pra mudar as missões Ah, isso nunca vão mudar Porque a versão 0.12 do game, em teoria, é essa Vai ser a base do game sempre Ia rolar uma alteraçãozinha, né, mano? O que eles podem daqui a um tempo começar a fazer é adicionar missões E, tipo, dar um lag de caminhos diferentes pra você seguir no game, né, mano? Os caras se dão o luxo de falar que o game tá na versão 0.12 Não, é 12.12 É, 0.12.12 Então, mas, tipo, mano, é um jogo na versão 0.1 e jogável, né? Não, o jogo... O jogo, quando sair, velho, vai ter só os... É? Os insanos jogando É, porque o bagulho tá pegando um nível meio bizarro, né, mano? Tati, eu ia sair, mas eu não vou sair Eu vou lá no postinho do fundo tentar pegar esse último skev aí Não faz sentido pra mim Eu caguei pro loot O mais importante pra mim agora é o... Ih, meu topo Os skev eu matei Falta uma MP3-3 só É, precisa achar essa arma também do caralho É aquela 12zinha pequena, né? É, 12 padrão lá pro inteiro Chatíssima de conseguir Chatíssima Com peso 25... Pô, mas 25kg ele já tá morrendo Caralho, meu Deus do céu O nível 1 é muito triste Não é, mano Os caras falam a stamina mesmo Agora o jogo é sobre não ter stamina Olha o quanto consome de quando você levanta e agacha a stamina Eles querem que pare de correr na pôr do jogo Não adiantou nada Todo mundo jogue com o cu na mão Peste ele já tá lá, nível 26 no bagulho Deve tá mais agora Tava 26 anos de eu abrir minha live Tava 28 já nessa altura do campeonato Mas pô, mas se os caras for usar isso de base pra deixar o jogo difícil, mano Fudeu, velho É, mas é, né Tanto que eles mexeram na inércia justamente por causa disso Pra não ter maluco estrefando, correndo Jogando igual o Kod E aí na área aberta eles nerfaram a stamina O pior que eu vou te falar é que os caras estavam ficando nervosos mesmo Tava vendo as... Opa, caralho Caralho, mas aí eu atirei somente o que sei Nada mais, hein, Sione Somente o necessário pra não matar ninguém Será que eu... Não, não matei porque senão eu teria feito a missão Puta, agora que eu vi o tempo da missão também Ah, tem sangue ali, ó Acertei, acertei, chat Será que ele tá deixando um rastro já? Porque agora tem rastro de sangue também, né Já não tinha? Não, rastro não Tinha marcação, né, de bala Mas é rastro não Vai dar uma sortinha até Pegar essa mochila dele Ai, a Toss tem missão, né Deixa eu ver se vai caber Vai Beleza, deu Vambora, chat Superheroes Como é que eu tô de... Eu vou precisar beber esse suco, peraí Não vou nem chegar na saída se eu não beber esse suco aqui Pelo menos eles ajudaram em uma coisa, né Diminuíram o Flea pra level 15 em vez de 20 Ah, não sabia disso não Porra, amém, hein Nossa, nível 20, mano Eu me matei no último hype pra chegar e não usei o Flea Market Porque eu cansei do jogo É, então Pra mim, chegar no level 20 foi o teto da Ultima Season também É, eu também Cheguei no level 20 e fiquei sem vontade de jogar Demora muito, mano Ficou um mês jogando pra pegar o level 20, aquela porra É, porque o 15 pro 20 é embaçado demais Agora o... Até o 15 é rapidinho, mano, né 20 questezinha Dá pra pegar Se você try hardar em umas 15, 20 horinhas de jogo, dá pra pegar É, estágio, foi uma Rumble, hein Caralho, cinco, cinco killzinha